Na Bíblia toda, quando se fala de chamado, a Bíblia sempre apresenta Deus procurando alguém, não é? Deus insistindo com Jeremias capítulo 1, eu não quero não, não parte de uma criança e Deus dizendo Jeremias eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu te santifiquei Jeremias vamos Jeremias não Ezequiel falando não, Deus e Deus falando fica de pé homem, põe-te em pé e eu falarei contigo Deus insistindo com Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós, sempre assim Deus falando com Pedro, aí Pedro desiste, Jesus vai lá na beira do mar, traz Pedro outra vez, sempre foi assim Deus buscando e a pessoa rejeitando e Deus tentando convencer a pessoa Aqui pastor, nós temos um caso totalmente diferente, aqui não foi Jesus que procurou o cara Ele que se ofereceu, Jesus está entrando no barco já para ir embora? Então, multidão, até mais, estou indo embora, no final da cruzada Jesus está entrando no barco, de repente o secretário, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, sei lá, Natanael Olhou e falou, Jesus, esse cara aí, esse cara aí, o que foi? Jesus, conta, o Senhor tem doze, está entrando treze no barco Aleluia Volte para a tua casa Volte para a tua cidade Volta para a tua família Volte para os teus melhores amigos Volte para a tua casa Volte para os teus E anuncia a eles E anuncia a eles Quão grandes coisas O Senhor te fez Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele rapaz? O mesmo que está dizendo para mim e para você Antes de sair pelo mundo Volte para a tua casa Vai para a tua casa Diga para a tua mãe o que Deus fez na tua vida Diga para a tua esposa como Deus mudou você Mostre aos seus filhos Que Deus transformou a sua vida Levanta a sua mão assim Diga Missões Começa Lá em casa 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 Lá em casa